Bom dia, maestro! Somos partes de um, divididos em brasa Componentes diferentes, nomes ou solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são Não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro? Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi Esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que faça o por amor Aproveita que tá de pé Grita o que o bravo voltou Não Já vai choropar Problemicas, problemas Noites em claro sem dormir Meninas na cena Parece os balais de Madrid O meu son não para de nascer Meu caneta não fica sem tinta Me adapto, quase mágico Me mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais andando na paz, cê viu? Se eu queria mais me ver nos jornais Cheio dos reais e fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E seus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que faça o por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o bravo voltou E aí E aí E aí E aí